Fala galera, beleza? Bem vindos a mais um vídeo aqui no canal, mais um vídeo de Pokémon GO E no vídeo de hoje eu tô trazendo aqui algumas batalhas que eu fiz na Copa da Fantasia Utilizando aqui esse time com Azumarill, Resistil e Stamfisk Eu montei com os pokémons que eu tinha disponível mesmo pra essa liga Que só pode pokémon do tipo Dragão, Aço e Fada Então esses pokémons são bem meta pra essa liga O time até que não Então eu não tenho muito o que falar sobre esse time Eu só posso falar mais sobre como eu usei e como é que essas batalhas foram pra mim Deixa eu começar aqui agora Primeira batalha é Azumarill contra Tortunato, é um lead bem favorável Meu adversário trocou pra Tapu Fini e eu começo a imaginar que talvez ele tenha um Azumarill como terceiro pokémon Geralmente quando eu vejo alguém usando esse Tapu Fini é porque tá usando outro pokémon parecido Assim Eu posso estar errado, mas aqui eu imaginei que ele não iria querer beitar Até porque meu pokémon é bem tank e ele iria sobreviver tranquilamente a uma explosão lunar Mas aqui é uma batalha favorável pra Azumarill Porque o Azumarill chega no jogo duro mais rápido Inclusive se vocês repararem eu tô usando jogo duro e jato d'água Porque eu achei que são os golpes que fazem mais sentido nessa liga Não vai ter muita oportunidade pra usar golpes de gelo, né? Já que tem muito pokémon de aço E também tem muito Azumarill por isso que eu coloquei o O jogo duro pra ser melhor na batalha espelhada Aqui eu fiz um Safe Switch aqui pro Registil Um pouco arriscado eu acho, até porque como eu tava imaginando que pode ser um Azumarill no back Fica um pouco ruim pra mim, porque o Stunfisk não se sai tão bem quanto sai o Registil Apesar que o Azumarill com jato d'água se sai até bem melhor do que o esperado contra Registil Ainda mais que o Bolha foi bufado recentemente Aqui eu voltei com o Azumarill e meu aniversário usou um golpe rápido Então eu resolvi usar o jogo duro e ignorar toda a energia que ele juntou ali do meu Registil No back ele tem um Easy Cot, na verdade Então aqui ficou bem tranquilo Porque ele tem um Stunfisk O Easy Cot geralmente não tem nenhum golpe de planta muito forte que é usado aqui no PVP Então ele precisa de uns 3 pra conseguir derrotar meu Stunfisk E eu com pelo menos 1 ou 2 de Lise de Pedra iria vencer Agora vamos pra próxima contra Empolion Aqui é bem neutro, apesar de o Empolion ter a chance de poder usar o Bico Broca que é neutro Enquanto meus golpes são todos resistidos O Empolion é bem mais papel do que o Azumarill na Great League Então o Jato d'Água casa bastante dano Vocês podem ver aí que ele está bem mais low do que o meu Azumarill Ele já chegou em um Hidrocanhão que ele usou agora Eu achei um pouco estranho Aí eu fiz um Safe Switch aí pro Stunfisk E meu adversário no back tem um Azumarill Aqui como eu saí na vantagem de energia Eu chego no terremoto antes de ele chegar no possível Jato d'Água Só que a partir do momento que eu consegui ganhar um escudo ali Eu acho que eu já posso deixar meu Stunfisk partir Só que meu adversário está usando o Raio Congelante E por causa disso eu consegui chegar em mais um terremoto Eu ainda consegui Quase consegui chegar em um Exército de Pedra Eu não ia fazer muita diferença Porque nessa vida Um Canhão Zap já vai ser o suficiente Pra vencer esse Azumarill Eu usei escudo ali E vi que ele então não tinha Jato d'Água Então agora eu não preciso usar escudo nenhum Inclusive eu posso Eu posso fazer muitas coisas né Mas no meu caso Meu adversário ele acabou trocando pro Empolion E eu voltei então com a Azumarill Vamos ver como que ele volta Ele voltou com a Azumarill dele Eu já tenho energia aí pra um jogo duro E quase o suficiente pra mais um Vamos ver Consegui chegar aí Eu acho que foi um CMP Que estranhamente eu venci Já que meu Pokémon aí Tem um rank bem alto Então esse outro deve ter um rank mais alto ainda talvez E no back ele tem um Skarmory Como eu já tenho um Canhão Zap Eu já cheguei usando Porque eu preciso debufar ele o quanto antes Porque nessa minha vida Se ele chegar em dois Pássaros Bravos Eu acho que eu perco Só que como eu debufei Ele precisa de mais do que dois Pássaros Bravos Ele precisa pelo menos Alguns golpes a mais aí Então ele usou um Ataque de Asa Ataque do Céu E eu cheguei no Canhão Zap Esse ataque quase foi o suficiente Pra derrotar aí o Skarmory Só que Eu consegui debufar ele mais uma vez O Pássaro Bravo aí Não foi o suficiente Eu acabei conseguindo farmar ele Com o próprio Hash Steel Agora contra esse cogumelo aí Que eu nem sei falar o nome Shinotic Pokémon que eu nunca tinha visto aí na liga Eu presumi ali Eu não sei nem que golpe que ele tá usando Mas eu presumi que ele iria usar o golpe nesse time aí Por isso que eu troquei Pro Stunfisk E consegui fazer esse Cat Eu farmei Eu consegui baitar aí O possível usuário de contra-atacar Que é o Raxoros Ele tem Ele é obrigado a usar mais um golpe Porque senão Eu iria chegar em mais um desígnio de pedra Só que daqui Eu consigo farmar com o Azumarion Se ele não tiver com terremoto Tudo é resistido aqui Geralmente E ele não tá usando terremoto Então eu vou conseguir farmar E sair com bastante energia Pra poder usar contra o Shinotic Shinotic? Shinotic Só que o meu adversário veio com o Azumarion Ele imaginou que ele estaria Que eu iria ter usado um jogo Um ataque de gelo aí Um raio congelante Mas Não, eu não tenho o ataque congelante Eu tenho só o jogo duro Agora ele voltou com o Shinotic Shinotic Eu não sei falar exatamente como é Eu vou chamar de Shinotic mesmo E eu voltei com o Registil Como eu não sei que golpe que ele tem Vai que ele tem, sei lá Um overhit aí da vida Então eu usei escudo no primeiro golpe Só que ele tem explosão lunar Então todos os golpes dele são resistidos aí Exceto esse golpe rápido Que se eu não me engano Ele é do tipo fantasma Infelizmente eu não consegui o debuff E tomei essa explosão lunar aí Que causou até um dano Decente aí no meu Registil Infelizmente eu não tenho muita pressão De golpe rápido, né Contra esse Pokémon Eu não consegui chegar em mais um golpe Vamos ver o que eu faço aqui Acho que aqui não tem muita chance De vencer não Eu consegui chegar em mais um golpe Agora com o Canyons Up Se eu tentasse trocar pro Asmary Eu acho que ele iria conseguir chegar Em outro golpe Tranquilamente E aqui ele vai conseguir chegar em dois jogos duros Antes de mim Provavelmente Vamos ver o que que acontece Eu cheguei no meu jogo duro Ele usou escudo Ele já tem outro golpe E aqui na minha vida do Registil Eu não vou conseguir chegar em mais um carregado Três bolhas aí É o suficiente pra derrotar E acabei perdendo essa Vamos pra próxima Que é Asmary contra Flygon Que é um lead razoavelmente positivo Se esse Flygon começar a usar muito escudo Começa a ficar mais complicado Pro meu Asmary Só que meu adversário trocou pro Registil O que pra mim tá bom Porque eu tenho aí o meu Stam Fisk Pra poder usar E além disso Ele não conseguiu fazer o Cache Então eu salvei ali a energia Do meu Asmary Aqui eu farmei o máximo possível E troquei pro Stam Fisk E usei o Terremoto Eu fiquei ali preocupado De ele chegar em mais um golpe Por isso que eu usei o Deslize de Pedra Nessa vida mesmo Porque eu não queria ficar muito low Já que eu quero usar um golpe Contra esse Flygon Ou pelo menos forçar ele a usar um golpe Esse golpe causou mais dano Do que eu imaginava Ele fez esse Cache aí No Asmary dele Acho que é um Asmary É um Asmary mesmo Mas tranquilo Porque assim eu consegui colocar Num range Que fica mais fácil De um Canhão Zap derrotar Eu acho que Acertando esse Canhão Zap Eu deixei esse Asmary bem low O suficiente pra eu conseguir Farmar e sair com energia Com um golpe pronto pra usar Contra o Flygon E foi isso mesmo Eu já saí com um golpe Eu preciso começar a forçar Escutos dele Então eu vou usar escudo Aqui no meu Red Steel E usar o Explosão Focalizada Eu acho que meu ataque Caiu Foi minha defesa Eu não sei qual é o debuff Que esse golpe dá Mas mesmo assim Ele não usou escudo Era uma chance de vitória dele Eu acho que era tentar Prever um possível Canhão Zap Aqui o Lidia era um Tortuneito Só que Eu acabei perdendo um pouquinho Do começo na gravação E ele fez esse Safe Switch Pro Slurpuff É esse o nome desse Pokémon Eu não tenho certeza Que é um outro Pokémon Um pouco incomum Slurpuff Eu sei que ele tem acesso Ao Lança-Chamas Por isso que eu usei escudo aqui Farmei um pouco mais de energia Vou deixar passar esse Lança-Chamas Não vai ser o suficiente Pro Stunfisk nessa vida Assim eu consigo Farmar até 100 de energia E usar aí um Terremoto Infelizmente o deslize de pedra Não iria ser o suficiente Ele voltou com o Tortuneito E eu consegui chegar em um Terremoto Esse golpe seria o suficiente Para derrotar esse Tortuneito Então meu adversário acabou usando escudo Aqui no back ele tem um Azul Meryl Então ficou bem tranquilo para mim Eu consegui chegar nos golpes Eu não sei se esse Azul Meryl Tem Jato d'Água ou não Mas eu já usei o Canhão Zap antes E consegui debuffar Então já ficou bem mais complicado Para o meu adversário E acabei vencendo essa Vamos para a próxima Azul Meryl contra Sand Slash de Alola Um Lude bem neutro eu diria Porque aqui é só neutro contra neutro Todos os golpes que são usados aqui são neutro A não ser que Aliás É, se eu Infelizmente eu vou ter que usar o Jato d'Água Ele tentou fazer um Cat no Jato d'Água E não conseguiu Então eu troquei para o meu Registil Eu vou tomar aí um jogo duro Então esse Azul Meryl provavelmente não está usando o Jato d'Água O que é muito bom para mim Usei aí o meu Canhão Zap Consegui o debuff O que é perfeito Está tudo bem encaminhado nessa partida Aqui a minha ideia é Tancar esse golpe Usar uma explosão focalizada E deixar Não carregar tudo Só para poder deixar ele num range bom Para eu poder Farmar com o meu Pokémon E aqui ele voltou com o Sand Slash Eu já salvei ali a energia do Registil E voltei com o meu Stam Fisk Infelizmente o Sand Slash tem acesso ao Furação Então é super efetivo no Stam Fisk O Sand Slash além disso tem muito ataque Então ficou um pouco complicado Aqui eu fui direto de Terremoto Talvez um Dizze de Pedra se fosse Shadow Iria ser suficiente Mas eu fiquei na dúvida Aqui infelizmente foi um CMP Então não é o ideal para mim Eu começo a ficar um pouco preocupado Porque meus 3 Pokémons já perderam Uma quantidade boa de vida Meu adversário usou escudo no meu golpe Então eu troquei para o Azumarion E no back ele tem uma Tapu Fini O que é um pouco ruim Porque a Tapu Fini tem muita pressão no golpe rápido Contra o Stam Fisk e contra o Registil Infelizmente eu não vou conseguir chegar no meu segundo jogo duro Acredito que essa Tapu Fini farmou além do necessário E conseguiu mesmo Já que ele conseguiu ali na contagem certinha Chegar no CMP para poder vencer meu Registil Meu Stam Fisk infelizmente Não vai conseguir derrotar esse Tapu Fini E nem o Azumarion Ele fez esse catch Não foi muito necessário Até porque mesmo se eu derrubasse esse Tapu Fini Aquele Azumarion tinha vida suficiente ali para me farmar Agora acho que essa é a última batalha do vídeo Um Raxoros de Lid O que é bom para o meu Azumarion Eu acredito que esse Raxoros esteja usando Terremoto Vamos ver daqui a pouco Se eu bem me recordo Eu enfrentei um Raxoros com Terremoto Eu usei o escudo aqui no primeiro Porque eu não quero tomar esse dano todo Antes de ter a possibilidade de debuffar com o meu Canhão Zap Eu consegui o debuff Então ótimo para mim Eu estou fazendo a contagem certinha aí dos golpes do Azumarion Eu sei que ele precisa Ele vai chegar em um Jato d'Água Mas eu acho que dificilmente ele vai conseguir chegar no segundo Então eu vou farmar Energia E conseguir trocar aí para o meu Azumarion Assim que ele trocou para o Raxoros Como vocês podem ver Ele realmente tem acesso ao Terremoto Aqui eu usei o jogo duro Não quis dar a chance para ele usar outro golpe E ele não usou escudo Então vamos ver o que ele tem no back Ele tem um Escavalier Aqui eu farmei Energia suficiente para um Jato d'Água Mas beitei com o jogo duro Eu não quero que Esse Escavalier consiga me farmar Então por isso que eu resolvi beitar Aqui ele usou o Furação na contagem certinha Meus dois Pokémons são bem ruins aqui para enfrentar agora Eu não preciso usar Ele na verdade iria chegar em dois Em dois golpes ali Dois Furação antes de mim Só que ele resolveu beitar com um Spray Ácido Aqui eu já usei o Desílio de Pedra Nessa vida seria o suficiente Aí eu consegui então chegar na energia do Estouzão Focalizada E vencer essa partida Aqui foi bem tranquilo Então E é isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Essa foi a última batalha do vídeo Deixa o like aí se você gostou do vídeo Se inscreve no canal caso você não seja inscrito Comenta aí que time que você está usando Nessa Copa Fantasia E eu vejo vocês na próxima Até mais galera Falou Tchau 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 Obrigado.